A minha fofinha chegando, galera. Você não vai não? Vai pra creche? Aí ele falou, pronto, então tira a foto. Tá gravando? Eu indo. Agora eu já cheguei. Aí ela chegou com os itens que tá vendendo aí, pessoal. Mentira. Verdade. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Eu tô gravando.